E o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma reunião emergencial para discutir a invasão da Rússia à Ucrânia. A sessão veio a pedido de países ocidentais para convocar amanhã, em uma sessão extraordinária de emergência, a Assembleia Geral da ONU. A resolução, promovida pelos Estados Unidos e pela Albânia, foi aprovada por 11 países, com voto contrário da Rússia e abstenção de China, Índia e Emirados Árabes Unidos. O regulamento da ONU não contempla o direito ao veto para recorrer a essa instância. O Brasil votou a favor. O embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, lembrou o número de refugiados e afirma que votou pela resolução para que se alcance a paz. O Conselho de Segurança e a Assembleia Geral têm que trabalhar juntos e nós pedimos mais uma vez que haja um cessar-fogo.